E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela se falou e gostou, se falou e gostou Me pulou, puxa e me chamou de amor E ela se falou e gostou, se falou e gostou Chama-do de amor E ela se falou e gostou, se falou e gostou Me pulou, puxa e me chamou de amor E ela se falou e gostou, se falou e gostou Chama-do de amor E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela se falou e gostou, se falou e me chamou de amor E ela se falou e gostou, se falou e gostou E ela se falou e quer mais de novo E ela se falou e gostou, se falou e gostou Me pulou pro chefe e me chamou de amor E ela se tornou e gostou, ficou e gostou Chama-no de amor E ela se tornou e falou que gostou Mas de novo, eu falei que é o amor Espera, por favor, deixa eu respirar um pouco E ela se tornou e gostou, ficou e gostou Me pulou pro chefe e me chamou de amor E ela se tornou e gostou, ficou e gostou Chama-no de amor E ela se tornou e gostou, ficou e gostou Me pulou pro chefe e me chamou de amor E ela se tornou e gostou, ficou e gostou Chama-no de amor E o balanço é esse, ó É suído de mim Foi gostoso